Música 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 Qual linda casa que há e vai cortando os mares Vai navegando sob um belo céu que a rir Minha galera também vai cortando os mares Por que é o mar, o mar e o mar e o mar e o mar, o mar e o mar Minha galera também vai cortando os mares Quanta alegria nos traz agora A nossa pátria do coração Pra dar por fim da nossa derrota Temos cumprido nossa missão Muita galera que noite apagada Vai navegando no mar e meia Usa saudade da terra amada Da parte a minha em que tanto tem Temos cumprido nossa missão Temos cumprido nossa missão Abertura